MC Tiozinho mandando recado, ninguém está enganado, não, ninguém está enganado, não, 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 ninguém está enganado Não, não vai dizer que você não sabia, não vai dizer que você, não vai dizer que você não sabia, não, não, você não está enganado, não, não Jesus vai voltar, quero estar do seu lado e subir com você, mas caso você não suba, caso eu vá Não quero que você critique, não quero ver você criticar, sabe por que? O tempo todo, Jesus esteve do seu lado, esteve com você, ele está, ele está Mas e aí que adianta você, não quer buscar, não quer buscar? Enganado você não está, enganado você não está, ninguém está enganado, ninguém Você não pode dizer que não foi informado, sim, quantas igrejas existem? Cadê a sua bíblia? É, você sabe o caminho da biqueira, da casa de orgia, do baile funk, quem vai cantar naquele dia? É, mas aí Deus, quando ele voltar, não adianta você reclamar Talvez eu suba, e você fique aqui reclamando, criticando Dizendo que deveria ser o seu lugar de subir É fácil criticar Mas aí você tem todo o tempo de buscar Não venha, não venha com maldição Não venha não, não venha não Você não ora, você não clama Não dobra os joelhos, não busca a Deus Lamentável Ninguém pode dizer Que estava enganado Que alguém te enganou É Ninguém está enganado Ninguém Ninguém está enganado Ninguém 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 Ninguém